De volta com o Boteco da Bola ao vivo aqui na TV Bobitonga, vivendo Joinville, nesse domingo difícil, complicado. O que temos aí? Ingressos para o jogo da manhã? Sim, está rolando aqui, continua aqui, par de ingressos cedidos pela Crona Futsal. Opa, deu um zoom aqui, tem que mostrar então, né, para mostrar que é ingresso mesmo ali. Depois de jogo Crona em Minas, amanhã às 20 horas no Centro de Eventos Calhansen. Então quem quiser acompanhar já está participando aqui no hashtag Boteco da Bola. Muita gente mandando aqui, o Tibor, o Ademir, o Ângelo Moser sempre participando, a Bia Moser também é sua filha. Estiveram lá na Arena Jaraguá, acompanharam a vitória também, o Ademir e a sua filha Bia acompanharam essa vitória da Crona sobre Jaraguá na estreia da Liga. Então muita gente acompanhando, o Rodrigo Zigue acompanhando, o Gustavo Schmidt, meu irmão, fez aniversário ontem. Parabéns com o Gula. 34 com corpinho e 40, fazendo mais um aniversário, o Vailati Júnior aqui conversando com a gente também. Muita gente falando, mandando perguntas aqui, o Patrick, a Gislaine, tem muita gente, muita gente. Se for falar todos, a gente não vai conseguir falar dos assuntos que a gente tem. Mas continue mandando perguntas que na medida do possível a gente vai passando para vocês. É o Xereda que diz que, ao contrário do que o Arthurzinho falou no início, ele não estava acompanhando o Jack. Aqui mesmo, no Babitong Esportes, programa que a gente tem de segunda a sexta aqui na TV Babitong, o Arthurzinho disse que estava sempre acompanhando o Joinville. Mas parece que não. Isso é um outro caso, mas parece que ele não estava. Porque ele está aí há um mês e parece que não conhece ainda o time. Não sequer conseguiu implementar um esquema que dê certo. Até porque ele utilizou o 4-4-2 somente na partida contra o Metropolitano. Que foi o primeiro jogo dele que ele manteve, que vinha sendo utilizado com o Arthur Neto. E depois de lá para cá, tentou colocar esses três zagueiros que infelizmente não deram certo. Muito bem. Galera, continua participando aqui do Boteco da Bola, mandando a sua pergunta. O jogo amanhã é que horas mesmo? É 20 horas. 20 horas. 20 horas, né? Então amanhã vamos lá, segunda-feira, para acompanhar uma grande partida de futsal. A Crona jogando contra o time de Minas. Minas. É, o que venceu da Crona aqui na Taça Brasil ano passado, mas tem um sábado. Sim. 7 a 2, né? 7 a 1, 7 a 2. 7 a 2. É, 7 a 2. Então agora está na hora de reverter. É legal no Minas a comissão técnica. Tem bastante gente competente. Contando o assunto do Joinville. O Joinville, querendo ou não, hoje é o grande assunto. Assunto ruim. A gente queria estar falando aqui da nossa classificação para uma semifinal, como eles lá em Floripa estão falando. O Figueirense vai jogar contra o Chapecoense e o Criciúma contra o Havaí. São os quatro finalistas do Campeonato Catarinense. Nós estamos fora. E o Figueira colocando ingresso a 10 reais. O próprio presidente falava que quando o Chapecoense foi campeão no primeiro turno, ele falava. Ele falava assim, ó, um grande vai ficar de fora. Tá aí? É. Quem ficou de fora? É, Jack. O Anderson mandou uma mensagem aqui dizendo, é, no final do primeiro turno eu falei que a decepção era o Criciúma. Ele falou, né, ele escreveu aqui, a decepção era o Criciúma, que realmente estava uma campanha muito ruim no primeiro turno. Só que o Criciúma cresceu na hora certa. Cresceu na hora certa, vai chegar e é capaz de papar o título aí tranquilamente. Agora vamos lá. No Campeonato Catarinense, só para fechar, o Metropolitano ganhou a vaga na Série D, o Atlético de Ibirama. Acabou o ano para eles. Gabriel Frons, Juliano Schmidt. Vai ter uma barca aí. Laterais, nosso lateral esquerdo hoje... Ó, vamos só pensar, Charles. Mas não é o Pará. O Alex Barros vai embora? Não, é assim, ó. Deve ir, deve ir, com certeza. Já estava na lista. É, já estava na lista antes, mas eu gosto, assim, de ficar. O cara pode estar assistindo. Vamos partir pelo seguinte pressuposto. Já que já tem um lateral esquerdo contratado, um volante contratado, está negociando com o Cleber Santana, a proposta já está nas mãos do Cleber Santana, um contrato até 2015. Contrato de três anos. E aliás, nós ouvimos hoje, quando estávamos indo à palhoça, a imprensa da capital botando pressão para o Havaí contratar o Cleber Santana. Os caras são invejosos. Já tem o Marquinhos, agora quer o Cleber Santana também. Já tem a briga, então... Então vamos voltar. Já tem o lateral esquerdo contratado. Tem um volante, o Cleber Santana e o Martim Ligueira, que já tem até salários acertados. Só falta ele desembarcar aqui em Joinville. Ontem nasceu o filho dele. E uma das primeiras pessoas que o Ligueira, que tem 32 anos, está no Atlético Paranaense, ligou foi o presidente Nereo Martinelli. Então o vínculo de amizade deles já está bem próximo. Dois meias contratados, um lateral esquerdo e um volante. Se para cada jogador que entra um, sai um, fica meio fácil de você saber quais são as posições que devem ter atletas dispensados no Jack. Na lateral esquerda, no volante e também no meio. Bom, então aí cada um faz a sua conclusão. Vamos aguardar. O próprio presidente falou que ia esperar esse jogo... Poderíamos ter alguma surpresa? É, de repente... Eu acho que sim. E eu vou te dizer bem um negócio. Sincero. Essa lesão do Quinha ainda não me convenceu. O Quinha é um jogador que provavelmente não vai ficar porque... Ah, não queria falar isso, mas existem comentários que o Quinha não se dá bem com o Arturzinho. É que depois ele fala que a gente não fala as informações que a gente tem. Mas eu também não tenho certeza, por isso que eu não queria falar. Mas é uma informação que surgiu que o Quinha e o Arturzinho não se dão bem lá dentro do Jack. É, já ouvi também. Entendeu? Já ouvi também. Então, eu não gosto de falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas já é a 15ª pessoa que me falou hoje que o Arturzinho e o Quinha não estão se bicando por isso que o Quinha não está mais... Eles vieram e jogaram, um jogou, outro treinou, equipes do Nordeste. Então, de repente, por lá, se passou pela mão de um, de outro, lá, deu algum problema. Então, pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Então, eu acho que ele deve estar insatisfeito e não deve continuar. É, sobre os novos contratados do Jack... Tem contrato, tem que cumprir até o que ele quiser. Mas aí, se o Arturzinho foi embora... É, só está esperando, então. Eu vou te dizer um negócio. Alguma coisa aconteceu lá no Espírito Santo e nós que estávamos lá, nem nós conseguimos saber o que foi. Não, eu percebi no dia anterior que o Quinha saiu, ele foi e saiu. Eu perguntei onde é que vai o Quinha, ele vai resolver problemas particulares. De banco. É, de banco. É, foi lá pagar uma conta de água, certo? E não sei por que quiseram tanto esconder lá a lesão do Quinha, né? Pois é. Não, se vem e fala, isso também é um erro. No caso, o Quinha, o chefe da delegação, era o Léo Franco. Se ele chega para vocês, a única rádio que estava lá, ele fala, ó, seguinte, não divulga agora, de repente, divulga só à noite. Poderia, porque não quero passar para o Aracruz que o Quinha não vai jogar. Mas, olha, o Quinha foi lá no médico, tratou, talvez não jogue e pronto, mas segura a informação se ele não quisesse espalhar. Aí dizer que estava tratando outra coisa, fazendo outra coisa, também é brincadeira, né? Aí fica escondendo a informação, daí gera especulação que não precisa. Pois é, é. Não é necessário. Ele alegou que ele não queria dar privilégios. O Figueirense estava onde? O Figueirense estava na capital que ia jogar contra a TN Esportiva, já falaram que o Quinha ia para o Figueirense. O Figueirense estava hospedado lá, de repente, se ele não saiu lá, foi para lá para resolver algum problema com o Figueirense, né? Porque o Figueirense estava hospedado lá. Então, gera especulação que não precisava. Vai lá e fala, fala direto já, ó, o DM vetou, pronto, não vai. Vai mais fácil, fica bem mais fácil. Pronto, bom, vamos lá. Quanto tempo ainda temos? Tem uma pergunta aqui, aproveitar atacante. Aproveitar atacante, já que estamos falando de atacante. O Tibor manda outra pergunta aqui, o que cada um de vocês pensam a respeito do Lima? Todo jogo que o resultado não vem, ele é crucificado por parte da torcida opinião aqui do Tibor. Hoje, falar do jogo de hoje, ele não deu um chute. Um chute no gol. Hoje. A bola chegou. Não faz gol desde o jogo contra o Atlético de Ibirama. Hoje ele fez uma péssima partida. Mas a bola chegou, eu não vi. Não, não, a bola não chegou. Ronaldo deu um chute lá. Não, uma péssima partida. Tanto que o gol do Joinville foi um gol chorado. Só que é o seguinte, há uma diferença, talvez deve ser orientação, porque o Lima ficou mais na área e o Ronaldo ficando mais no jogo. Então o Ronaldo apareceu mais por isso. O Lima é extravante. Realmente tem essa, o problema do Lima é essa coisa de oscilar, né? É um bom jogador, tá lá na frente, só que ele fica seis jogos. Os nossos laterais não sabem cruzar. Eu me lembro de uma jogada, até o Lima lá só fazia aqui assim, ó. E o nosso capixaba vindo pela direita. Eu não sei, os caras não sabem cruzar a bola, né? Então tá difícil. O que a gente pode dizer, vocês jogadores saindo, e hoje foi evidente a manifestação da torcida, que tava lá e fez a sua manifestação do jeito que tem que ser, porque são sócios e contribuem muito pro time. Ex-jogador tem que ter raça pra jogar no Tricolor. Todos os jogadores saindo de campo, e a torcida gritou e gritou muito isso, chamou o nome de alguns até, jogadores xingando e fazendo algumas, reivindicando sobre a atuação deles. Como que fica, no caso, a cabeça de um jogador com isso? Sabe que não conseguiu um bom resultado, tava lá pra ganhar, porque ninguém vai lá pra perder, mas tem essa manifestação porque sabe que não conseguiu corresponder. Como que fica a cabeça do jogador? É difícil.